Fala aí pessoal do canal, aqui é o Eduardo Brás mais uma vez, você está no canal Eu Jogo do Gol e hoje eu vou fazer a minha análise pós-jogo da minha Tristars Tigra. Bom, se você acompanhou o meu último vídeo, eu falei pra vocês que eu vou ficar dois meses sem jogar futebol. Então, o teste de campo que eu gravei, esse teste de campo que vocês vão ver hoje, é o último dos que foi gravado, tá? Eu gravei ele na semana passada. Então, os próximos testes que vocês virem nos próximos dois meses, são testes que já tinham sido gravados um mês, dois meses atrás. Então, esse que eu vou mostrar hoje pra vocês é o mais recente, beleza? Bom, chega de falar então e vamos pro teste. Roda o vídeo! E aí Tchau. 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 E aí, gostaram do vídeo? Bom, gente, como vocês viram, eu joguei com essa luva no gramado sintético, tá? Um gramado sintético relativamente ruim, né? Relativamente duro, tá? Foram cerca de uma hora e meia de jogo e eu vou dar aqui as minhas considerações utilizando essa luva aqui pela primeira vez, tá? Eu já tinha feito a pré-lavagem nela e durante o jogo eu joguei com ela sempre, sempre molhada, como indica o fabricante, que você deve jogar com ela molhada, tá? E a questão é que quando eu postei essa luva a primeira vez no Instagram, muita gente falou, ah, essa luva é boa, essa luva é boa, eu tenho, é ótima. Só que muita gente falava assim, ah, ela é muito boa, pena que ela desgasta rápido, pena que ela é muito frágil, ela não dura nada. Esses foram os comentários que eu ouvi. Então eu falei, eu preciso fazer o teste de campo e ver como que ela vai ser durante o jogo, né? Como que ela vai terminar após o jogo. Bom, primeiro eu quero falar pra vocês do grip dela. O grip dela é muito bom, tá? Não vou falar pra vocês que é um grip espetacular, mas é um grip muito bom, que vale muito o preço que essa luva custa. Afinal, no Mercado Livre, eu não vendo essa luva, mas no Mercado Livre você encontra ela na faixa de R$180,00. Então é um preço excelente pra o que essa luva entrega, tá? Ela vale até mais do que o valor que ela custa, tá? Eu diria. Ela tem um material muito bom. Eu não vou dar aqui a descrição completa, porque eu já dei. Então, se você não assistiu ainda a análise completa dessa luva, eu vou deixar um card aqui em cima. Aí você pode acompanhar e assistir todos os detalhes da luva, tá? Mas o que eu mais gostei aqui, gente, é o conforto, claro. O grip também, achei muito bom. Como vocês viram, eu segurei diversas bolas. Principalmente, né, no aquecimento, né, porque durante o jogo é mais difícil, porque a gente joga futebol society. É muito a bola queima a roupa. O jogo foi bem intenso. Eu fiz muitas defesas, como vocês podem acompanhar. Trabalhei bastante. E eu quero falar pra vocês do desgaste que teve essa luva. Atrás, o único desgaste que eu tenho aqui é o nome, gente. O nome da 3Stars, ele desapareceu após a segunda lavagem. Após a primeira lavagem, desapareceu metade. Depois a segunda, ele desapareceu completamente, tá? Tudo bem, é um detalhe estético apenas. Na palma, essa aqui é a minha palma direita. Na palma direita, eu tive aqui dois desgastes, olha. Um aqui na pontinha do dedo, que comeu um pedacinho do látex. E um raladinho aqui, ó, na palma. Certo? Nessa mão aqui. Eu não tenho praticamente nada. Apenas um leve raladinho aqui. Então, o que eu posso dizer pra vocês, pessoal? A questão de desgaste vai muito da técnica do goleiro mesmo. Porque, pra mim, esse desgaste aqui foi completamente normal. Essa palma aqui, ela me parece muito com a palma Super Soft. Muito parecida com a palma que a H.O. usa, a Poker. Enfim, diversas marcas que trabalham com Super Soft. Eu achei muito parecida, tá? Então, o próprio fabricante indica essa luva para gramados naturais, tá? Mas, se você tem cuidado, se você tem técnica, não tem problema nenhum você utilizar em um gramado sintético, tá? E, quanto à qualidade, gente, eu acho que é uma luva de excelente qualidade. Eu tranquilamente utilizaria essa luva numa final de campeonato. Ela me trouxe bastante segurança. Tanto no grip, como no conforto, no ajuste. É uma luva que você pode e deve jogar com ela molhada. Ela não vai perder o grip. Então, eu acho que vale muito a pena mesmo. Eu não vendo, infelizmente, eu ainda não tenho uma parceria com a Atristars. Quem sabe mais pra frente. Mas, se você quiser comprar essa luva, você pode encontrá-la no Mercado Livre. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Eduardo Brás. Foi um prazer fazer mais esse vídeo pra vocês. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não perde tempo, gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!